A Ponte Vasco da Gama É um outro design, mas é a outra ponte que a CGTP quer a 25 de Abril para a marcha do próximo fim de semana. É o nome que dá simbolismo ao protesto, o que leva a intersindical a recusar a sugestão do governo de mudar para a Vasco da Gama. Oferece 23 quilómetros de percurso e a chegada a um cenário descampado. Os problemas estão todos concentrados a sul, estão todos concentrados em Abril. Nós sabemos que é, para este governo Abril é um problema. E não é Abril o mês. É o mês, mas acima de tudo os direitos que emanaram de Abril. Esse é que é um problema para ele. Num comunicado o governo refere a falta de condições baseantes em dois parceiros negativos, da PSP e do Conselho de Segurança da Ponte 25 de Abril. Não podendo, pois, ser utilizada a Ponte 25 de Abril, as entidades responsáveis pelas forças de segurança consideram, porém, ser possível a utilização, em alternativa, da Ponte Vasta Gama. Em cada um desses pontos nós tivemos a oportunidade de demonstrar que havia soluções, havia alternativas e que se podia passar sem problemas de maior. Temos uma declaração do alto responsável da PSP, assumindo publicamente que se a marcha se fizer pela Ponte 25 de Abril, a PSP assegurará todas as condições de segurança para que os manifestantes possam desfilar sem problemas. A CGTP recorda as provas desportivas na Ponte 25 de Abril, fala ainda da existência de parceiros negativos que não terão impedido a missa de Bento 16 na Praça do Comércio. Nós não queremos ser equiparados ao Papa, mas já agora também gostamos de ser tratados com respeito. Então que se encontre também a solução política para resolver o problema. Enquanto no Porto está assegurada a marcha na Ponte do Infante, em Lisboa a travessia, adivinha-se complicada. Segunda-feira está marcada outra reunião com o Ministro da Administração Interna.